Três picapes muito confortáveis, a última vai te surpreender. Nissan Frontier, modelo de 2017, 2018 pra cá. E aqui tem uma pegadinha que muitos acreditam. Muitos acham que a suspensão dessa picape é multilink, como alguns carros Vectra B, Focus, Jetta, mas não é multilink. A suspensão dela tem sim braços múltiplos ligados ao chassi, mas ela continua tendo eixo rígido. E mesmo não sendo uma suspensão multilink, esses braços a mais fazem essa picape ser muito confortável. Ford Ranger americana, modelo até 1997, é uma picape muito macia de rodar porque ela tem a suspensão Twin I-Beam. E deixa essa Ranger com conforto muito parecido ao de um carro. Tem gente que fala mal, mas a Amarok, independente se for a V6, se for a quatro cilindros, é uma picape muito confortável e até boa de curva para uma picape. A calibragem da suspensão dela é muito boa. Últimos 14% da ação do Voyage, mais 10k no pataco. Por apenas algumas moedinhas, esse carro pode parar na tua garagem. Link no perfil.